JINGLER BELL, JINGLER BELL, ACABOU O PAPEL NÃO FAZ MAL, NÃO FAZ MAL, LIMPA COM PAPEL Oi! Caraca, Pudim, você está maluco? Eu morro de pulão que ele deu um pulão em mim, velho Mano, eu não fiz nada pra você, doido Calma Mas por que esse ódio? Pudim, calma Pronto, fica aí em cima agora Tá melhor agora? Tá mais suave? Enfim Oi, a Helix aqui Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Ok, eu já comecei o vídeo com arranhado no braço Muito obrigado, Pudim Muito obrigado, cara Era isso que faltava pra melhorar o meu dia, mano E aí? Como que você tá? Você tá bem? Porque eu estou prestes a realizar o meu maior sonho que eu já tive na minha vida, mano Pois é Então, gente, eu tô aqui com essa caixa gigantesca e maravilhosa e embrulhadinha de presente Na verdade, isso daqui não é uma caixa, é um presente literalmente, mano O Pudim tá aqui de tela espectador, né? Ele sempre tem que estar, mano, onde tem coisa nova ele quer cheirar E como vocês podem ver aqui, cara, é uma caixa da Coca-Cola, mano Quem acompanha meu canal, eu acho que já sabe por que eu ganhei isso e o que mais ou menos que é isso aqui Pudim, Pudim, para, para, para Não pode Não pode fazer essas coisas na câmera, cara Maneira aí, fi Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tava muito ansioso pra gravar Meu Deus do céu, mano, não tava me aguentando mais E hoje a gente vai fazer a unboxing desse presente maravilhoso Que a Coca-Cola, junto com a Playstation BR, enviou pra gente Caraca, mano, esse daqui é o vídeo mais top desde todos os tempos do meu canal, mano Se liga, velho Cartinha exclusiva da Coca-Cola aqui Você topou o desafio e ficou entre os melhores no Jogando na Rede Especial da Coca-Cola Deixa pra lá, eu ia ler a cartinha, mas na cartinha tem spoiler do que tem aqui dentro, mano Enfim, eles mandaram aqui um presentezinho menor e eles mandaram aqui um presentezinho maior O presentezinho menor, eu acho que vocês já devem saber o que é pelo formato aqui, ó O que será que a Coca-Cola mandou, hein, mano? A Coca-Cola, cara O que será que a Coca-Cola mandou? Vamos abrir aqui primeiro o presentinho menor, né, mano Porque o melhor a gente deixa pro final, cara Ai, mano, que dó que dá de rasgar essa embalagem linda que eles fizeram, velho Ah, aí, ó O que que poderia ser, mano? O que mais poderia ter aqui dentro do presentinho da Coca-Cola, mano? Um trilhão de latinha de Coca-Cola zero açúcar Pra gente poder passar o Natal como? Hein, Pudim? Natal vai ser como? Vai ser full Coca-Cola, fi? Enfim, né, gente Presentinho da Coca-Cola Claro que eles iam mandar Coca-Cola, né, mano? Mas o negócio mesmo é a parada que tá aqui dentro Primeiramente, eu queria agradecer demais o apoio de todo mundo aqui no canal esse mês Cara, esse mês a gente conquistou muita coisa, mano Eu sempre me senti muito pra baixo com o meu canal Eu sempre me senti um nada aqui no YouTube, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu tenho um canal com mais de 500 mil inscritos Mas pra mim, eu nunca me senti como se eu tivesse um canal com mais de 500 mil inscritos, tá ligado? Eu sempre me senti muito... Eu não sei explicar, mano E eu já tentei entrar em contato, mano, com um monte de empresa Pra tentar conseguir parceria e várias coisas do tipo E eu nunca consegui nada no meu canal, mano E graças a galera do Playstation aí, mano A galera do Jogando na Rede Eu consegui conquistar muita coisa aqui no canal Foi o Playstation 5 Eu apareci no evento ao vivo de lançamento do Playstation Aí agora a Coca-Cola manda esse presentinho pra gente Só tenho a agradecer demais a galera do Jogando na Rede Muito obrigado, galera do Playstation E muito obrigado aí, galera da Coca-Cola agora, por isso E muito obrigado a todo mundo que assiste meus vídeos E que comenta nos meus vídeos E que ajudou isso aqui a ser possível, mano Chega de enrolação e vamos abrir isso aqui Porque eu acho que vocês estão curiosos pra caramba Pra saber o que tem aqui dentro, né? Eu vou posicionar o meu celular aqui em cima do sofá direitinho Com bastante cuidado pra ele não cair Mano, nem conto pra vocês Antes de eu gravar esse vídeo Eu tinha botado o meu celular e a câmera no tripé Aí caiu tudo A tela do meu celular trincou, mano Agora eu tô triste Pois é Eu ganhei um puta de um presentão Mas eu tô triste porque eu trinquei a tela do celular, mano Mas enfim Depois que eu abrir esse presente Eu vou ficar mais feliz E aí, vocês estão preparados? Eu tenho que abrir isso aqui com cuidado Pra não arranhar o que tá aqui dentro, né? Porque eu não sei se tem uma outra caixa aqui dentro Pra proteger Mano, olha o lacinho que os caras fizeram, mano É o primeiro presente que eu recebo na minha vida Que tem esse lacinho de presente, tá ligado? Mano, acho que eu nunca recebi um presente na minha vida Com esses lacinhos, assim, de Natal Muito legal, mano Olha isso, que incrível, velho Tá, beleza Onde que eu botei a tesoura? Beleza, beleza Eu acho que pelo tamanho Pelo formato Pela aparência Eu acho que vocês já devem ter percebido O que que é isso daqui Olha ali, mano A garrafinha da Coca-Cola ali O símbolozinho da Coca-Cola ali Ó, que da hora E a parte da logo da Coca-Cola, mano Tá abrindo a tampinha da garrafa, mano Genial, velho E o pudim tá aqui, ó Curioso do caramba Ele já tá doido pra comer o plástico do negócio Então, gente Isso daqui É um frigobarzão Da Coca-Cola Eu não sei se eu já contei aqui no canal Mas um dos meus maiores sonhos É ter um frigobar no meu quarto Ah, Léo Mas é só uma geladeirinha Eu sei, mano Mas eu não sei porquê Eu sempre quis ter um frigobar no meu quarto Tipo de enfeite, assim, tá ligado Eu acho muito da hora E também eu acho da hora, por exemplo Sei lá Eu vou colocar uma garrafinha d'água Daí de noite Eu não preciso acordar Pra ir lá na geladeira pegar água Vai ter um frigobar no meu quarto Eu posso pegar água No meu quarto Tá entendendo? É genial isso aqui, cara E eu nunca pensei que eu fosse ter um desse na minha vida Até porque é uma geladeira E eu já tenho uma geladeira na minha casa Então eu não iria gastar tanto dinheiro Pra ter um frigobar no meu quarto Mas eu sempre quis ter Do mesmo jeito E agora, graças a Coca-Cola E a Playstation Eu tenho, mano Uma realização do caramba, velho Eu tô muito feliz, sério Mas bora tirar esse negócio do isopor logo Que eu não tô aguentando Tô tremendo, velho Olha aqui Tô tremendo, velho Caraca, mano Caraca, velho Mano, olha isso Velho, é vermelhinho, mano O pudim já tá ali doido Pra comer os plásticos Aí, gente Aqui tá escrito Os pés estão dentro do produto Não esqueça de montá-los Abre a porta com cuidado Para não danificar o produto Ou o piso Cara, o frigobar tem pé, mano Por mais incrível que parece, mano Esse frigobar é bem levinho, cara Vou tirar o durex aqui Pra gente poder abrir ele Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Agora a gente vai abrir o frigobar junto E a gente vai ver junto Como que ele é por dentro E, mano Isso aqui é de metal, cara A maçaneta é de metal, cara Mano, é metal, velho Achei que fosse ser um plástico Mas é metal, é duro O negócio é bom mesmo Vou abrir aqui, hein, gente Um, dois, três e Caramba, 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 caramba Caraca, já tá geladinho aqui dentro E nem tá ligado na tomada Que isso, mano Tem as paradinhas Pra você botar as latinhas de Coca-Cola Aí aqui tem um negócio aqui, ó Pra você botar mais latinhas de Coca-Cola O pudim tá comendo isopor pudim Não Meu Deus, gato doido Ele come tudo, velho Mano, o negócio tem freezer E tudo Freezerzinho Pra gente poder congelar os picolé De Coca-Cola, claro Aí aqui, ó Tem uma gavetinha Tem uma forminha de gelo Pra gente poder botar Na Coca-Cola também Aí aqui tem um espacinho Onde a gente vai botar As garrafas de dois litros De Coca-Cola Aí abrindo aqui, ó Tem uma gavetinha Dentro dessa gaveta aqui Tem os pés do frigobar Que esse frigobar Ele tem pé, mano A gavetinha da hora Pra gente poder botar Mais Coca-Cola também, mano Caraca, espaçosão, velho Dá pra botar muita coisa Agora eu vou fechar ela aqui Que eu vou botar os pezinhos Pra gente ver como que o frigobar Fica com o pezinho, mano Aí eu tô aqui, ó Com os parafusinhos Tô aqui com o pezinho A gente vai botar esses pezinhos Aqui assim, ó E vai parafusar eles agora Tá aí, gente Montadinho, mano Olha isso Mano, olha esses pezinhos, cara Pezinho da... Mano, um ray tracing no pezinho, velho Dá pra ver o reflexo ali, ó Olha lá a minha mão ali, ó É isso aí, gente Frigobarzinho da Coca-Cola montado Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Se liga, se liga Vou lotar isso aqui de Coca-Cola, maluco Vou tá lá no meu quarto Editando o videozinho Vou abrir o frigobar Pegar a Coca-Colazinha, mano Bora abrir aquilo ali Pra gente poder botar dentro do frigobar Pra ver como que fica, velho Coca-Cola, Coca-Cola Sem açúcar Mais Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola Ho, ho, ho Feliz Natal pro iLux aqui Quem mais poderia ser, não é mesmo, mano? Ô, velho Na moral Sem palavras, mano É o maior presente que eu já recebi De todos os tempos, mano Ah, Léo Mas e o Playstation 5, mano? Vou falar pra vocês Eu sonho muito mais tempo em ter um frigobar Do que ter um Playstation 5 Agora que eu tenho os dois Eu tô feliz pra burro, mano Muito obrigado, Coca-Cola Muito obrigado, Playstation BR Muito obrigado Não vamos esquecer também, mano Da Brastemp Que foi a empresa que fabricou esse frigobar lindo Agora O que que vai acontecer? Eu não posso ligar esse frigobar hoje Porque Como ele teve muito movimento e tal Eu não sei Tem que dar um tempo Pra depois ligar ele Então eu não vou poder ligar hoje Porque já tá tarde da noite E esse frigobar Eu acho que não é segredo pra ninguém Que ele vai ficar no meu quartinho Até porque não faz sentido Ficar aqui na sala Porque aqui na sala Já tem uma geladeira, né, velho? Pra que ter duas geladeiras no cômodo? Então eu vou pegar ele Eu vou botar no meu quartinho Ih, o pudim Fez o isopor de cama, velho Quem diria, mano? E aí, pudim Tá de boa aí? Tá confortável? Muito obrigado Todo mundo aí Que sempre acreditou No meu potencial Todo mundo que sempre comentou Coisas positivas aí Que me ajudou Que me incentivou A não desistir nunca Se eu não fosse por vocês, mano Eu não teria conquistado nada disso Só obrigado E Agora vocês esperem Porque hoje é dia 23 Amanhã é dia 24 Vai ter videozinho especial de Natal Pode deixar Agora a gente tem o nosso frigobazinho Da Coca-Cola Que vai tá cheio de Coca-Cola No Natal Ih, nossa Eu vou ter um Natal muito feliz, mano Muito obrigado Feliz Natal adiantado aí Pra todo mundo Porque esse vídeo aqui Provavelmente vocês estão vendo ele No dia 24 Hoje já é véspera de Natal Amanhã vai ter um videozinho Especial de Natal aqui pra vocês E é isso, gente Muito obrigado pelo apoio De todo mundo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau